Fala meus amigos, eu sou o JT São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E vamos dar continuidade aí, nossa Master Liga, com o PSG que tá top, hein Só metendo uma goleada, time jogando fino Tá aí, ó, o Marquinhos foi convocado, ó, seleção brasileira, óbvio, né E aí o Penharanda, ó, no último jogo, deitou e rolou o Penharanda Fez umas cagadinhas, mas depois consertou, meteu um golaço, cara Se você perdeu o episódio anterior aí, cara, vale a pena assistir que foi um jogo emocionante Onde eu consegui a vitória de virada E agora a gente vai enfrentar ali o Stade Rennes, né, acho que é isso Stade Rennes, ó, vamos ver, Ligue 1 É, rodada 9, né Então, peraí, deixa eu ver, o Neymar tava machucado Vamos ver se ele voltou Não, tô machucado ainda mais dois dias e o Chaves Simons mais um dia Então o time vai permanecer esse daqui Quem tá jogando no lugar do Neymar é o Penharanda, né Sempre joga bem o Penharanda, bom jogador Jogador da seleção venezuelana É o Rennes, é isso mesmo Vamos jogar contra o Stade Rennes É o time aí do Unisonze Os uniformes estão legal, bem diferentes um do outro Vamos ver a condição física dos meus jogadores Puxa vida Faz o seguinte, é, eu tenho que poupar o Marcelo, cara Eu vou ter que poupar o Marcelo Vou colocar o Mendil, jovem Mendil Vou poupar o Marquinhos Colocar o Paredes Paredes? Não, o Renato Sanches Que jogou muito quando eu substitui o Marquinhos da outra vez E aqui, no lugar do Endel Eu vou colocar o... Vai ser Paredes mesmo, velho Só que eu vou inverter Porque o Paredes é o volante Mais marcador, Renato Sanches vai sair mais pro jogo Então, beleza Vai ficar desse jeito Meu time, todo remendado Mas é isso, né Tem que ser Capitão Florenzi Deixar o Florenzi mesmo Jogador experiente Deixar ele como capitão mesmo Vambora É, meus amigos Parece que São Pedro ainda não decidiu o que vai fazer hoje, hein Já choveu mais cedo Parou Agora tem um montão de nuvens no céu A previsão é que chova de novo Mas até agora nada de água cair Vamos jogar em casa de novo, né Tá bom Ah, não, de novo não Porque o jogo passado foi fora de casa Já tava tentando Opa Já tava tentando assustar eles aí Com uma jogada aérea com o Babi Que é uma arma que a gente tem agora, né Jogada aérea com o Matheus Babi muito forte E a gente ganha muita velocidade pelos lados com o Mbappé Melhor coisa que eu fiz, cara Opa Esse cara aqui Eu vou ter que parar ele aqui Hum E o Florenzi Com experiência O que que aconteceu? Caixa Hum Fiquei meio sem entender Ali o Mbappé passou, pegou na bola Depois ele pegou Sobrou pro Penharanda Acabei que eu consegui rolar ali pra Mbappé ainda Uh Que goleiro Ei Ei, goleiro Caraca, mano Tem que botar essa bola pra dentro Mas tem que fazer isso, cara Olha o Babi, velho Perfeito E o goleiro Nossa Ganhou muito o Delores Ai Muito fraco o passe, Ganso Muito fraco Muito fraco o passe, Ganso Pênalti Então toma Eles não dão esse pênalti na máquina Não dá esse pênalti, velho Ah Filho de meta Esse goleiro tá agarrando tudo, meu irmão Olha isso, velho O que que esse cara fez com o Mbappé, mano? Nossa, olha o goleiro, velho Ah Ah, o Inz11 conseguiu fazer a interceptação ali, velho Procurou alguém ali na frente Olha o... Ah, mano, não, pô Nossa, mano Que loucura foi essa, velho Que precisão, frieza ou o que for Que não dá pra perder esse gol, não Mais um cruzamento O ataque dele tá forte, hein Olha Eles tão se movimentando bem mesmo Nossa Babi quis fazer um jogo de corpo ali em cima do zagueiro O zagueiro não caiu nada dele, não Oh, 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 mano A bola depois passou pelo bate da perna do Ganso, pô Boa, 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 boa Babi saiu livre Ai, velho Tá estranha essa bola, hein Tá estranha essa bola, hein Esse domina Olha, a bola subiu demais à toa, cara Era pra ela dar aquela Aquela dominadinha pro lado e já bater rasteiro mesmo, pô Não tem nenhum canhoto, não vai bater esse lateral Esse Não, não, o Ganso, o Ganso Isso Toma, nossa Véi É isso aí Tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né Mas agora pode ser xingado mesmo também Linda a bola, hein Pô, se vai no gol Não, pô A medida de bola Partiram da defesa para o ataque É esse Os Dogan Boas Dogan, né Boas Dogan aqui tá meio chato Vai ter que ser assim Os caras tão fechando tudo ali, mano Quem quer ver Pô, mano Quem quer ver tá na frente da bola Daqui a pouco ele não tá mais Caraca, bicho Radácio de Penharanda Atirou o primeiro já Depois na ginga Já tirou o segundo e Tentou acertar o cantinho lá Mas a bola caprichosamente Passar o lado da trave Abriu pela esquerda Desarmou o adversário E saiu com ela Ah, que isso, cara Cara, tromba Encosta no meu jogador Nem trombou Nem nada, mano Olha o lançamento Tocou a bola na hora certa Nossa Tá espirrando fácil a bola também do nosso pen Tá queimando Ah, cara Tem alguma coisa estranha, cara Alguma coisa estranha Nossa, cara Meus jogadores não tão sabendo fazer jogo de corpo mais Ai, que merda Nem foi falta, mano Renato Renato Sanches Era só dar um tronquinho nele aí, velho É, rapaz Tá difícil esse golzinho sair, mano Tá difícil esse golzinho sair, mano Ó Ó Ó Ó, no ganso A bola passa na frente do ganso Ele não estica nem o pé Aí a bola cai lá no pé do inimigo lá Que encontra lá O time o quê? Todo aberto, né? Pô, que sacanagem, velho Nossa, mano Bom, bom time, bom time Olha o cara como é que tirou o ganso de corpo já Fácil, velho Olha, olha isso, velho Ah, velho Não acredito não, mano Tá tudo errado esse jogo, velho Caraca, essa partida tá tudo louco, mano Olha isso Esse gol que o Babi perdeu, velho Eu caprichei no cantinho, cara Que isso, mano Ah, velho Que isso Por que esse casamento foi tão estranho assim, velho Difícil, hein, mano Difícil esse jogo Não sei porquê Está acontecendo algumas coisas muito estranhas Tem que jogar pelo lado Porque o meio dos caras tá tudo fechado, velho Não tô conseguindo fazer triangulação Não tô conseguindo fazer Troca de passes Aí como é que eles batem no ganso pra caramba, velho Tentando ali fazer o giro Os caras travam o ganso ali Parece que deu um golpe de judô no ganso ali Que ele fica travado, velho Nossa Que isso, cara Olha a demora que o meu jogador faz pra tocar Olha como é que os caras passam, velho Não, cara Não, cara Nossa, velho Que isso, cara Que isso, cara Nossa, velho Uma jogada muito louca Esses caras fazem, mano E dá certo Olha só como é Como é que o cara lá pulou, mano Alto, velho Dá um tapa, dá outro tapa Fica na cara E o tenso é que eu trouxe o Kimpembe Aquela hora, mano Pra vir marcar ele Nossa, velho Nossa, velho Olha o meu lateral Como é que tá morto Mano Que isso, mano Nosso time não tá rendendo, velho Não tá rendendo, velho Que isso, cara Vou colocar o Rafinha aqui, mano Mas é que tá dando tudo errado mesmo, velho Pô, primeiro tempo eu amassei esses caras, mano Ah, é apelação isso aí, mano Porque a jogada de corpo dele está foda, mano Olha isso Ah, o cara vem, atropela o meu jogador, mano Ah, olha o Florensi, velho Nossa, ainda bem que o Hugo Souza tá Ah, velho O cara não consegue nem dominar uma bola desse jeito, velho A bola tava morta já no corpo dele, velho E aí consegue espirrar Valeu, Hugo Souza Valeu, o Hugo Souza tá salvando Porra, o time E eles nem tão adiantando das linhas, tão nada Tão fazendo nada Não sei o que tá acontecendo, não, velho Vou tomar o gol Ah, velho Ih, eu fiz pênalti ali no cara, velho Ah, não, eu só tra... Ah, velho Quando é pra dar tudo errado, dá tudo errado, velho No final do jogo, cara Mas eu não fui, cara Ele foi muito longe no carrinho, cara Eu dei o carrinho aqui pra ele travar o passe Não dei o carrinho lá nele, velho Boa, Hugo Souza Caraca, mano, já me estresso, velho Ah, velho Ó, Rafinha, ao invés de ir pra frente do cara, ele vai pra trás Ah, velho Ah, Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né Se difícil... Ah, hum Pô, os jogadores não vão em cima da bola, mano Não, mano Pô, o que a máquina tá fazendo com os jogadores, velho E o cansaço é em excesso, cara Também, não precisa, mano Pô, isso aí é... Que isso, velho Nossa, mano Que jogo horroroso, velho Ah, velho Olha isso, mano Nossa, velho Acontece de tudo, mano Acontece de tudo Falta pra eles Nossa, mano Forçaram a barra nessa partida agora, hein Forçou a barra A máquina forçou a barra, velho Pra atar com esse time Timinho ruim Deu pra perceber agora Que porra Manipulou meus bonecos Completamente, velho